Hoje eu dirijo equipes, controlo investimentos, comando motores e máquinas. Hoje eu faço força, tomo decisões importantes, corro riscos e escolho se sim ou não. Hoje eu tomo conta de milhares, de milhões, de um país e até mesmo de um continente. O mundo não está diferente, ele está cada vez mais igual. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem Del Moro. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.